Me lembro bem A primeira vez que te olhei Nos teus olhos eu encontrei Ternura e amor Como eu nunca vi igual No céu Uma estrela então brilhou E eu escrevi um verso de amor Para o seu coração Meu amor é muito mais do que eu podia imaginar Agradeço ao Deus Com poder te amar Se uma lágrima cair no meu olhar Não é tão mal É o meu coração Querendo te encontrar Me lembro bem A primeira vez que te olhei Nos teus olhos eu encontrei Ternura e amor Como eu nunca vi igual No céu Uma estrela então brilhou E eu escrevi um verso de amor Para o seu coração Meu amor é muito mais do que eu podia imaginar Agradeço ao Deus Por poder te amar Se uma lágrima cair no meu olhar Não leve a mal É o meu coração Querendo te encontrar Oh, 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 oh Meu amor é muito mais do que eu podia imaginar Agradeço ao Deus Por poder te amar Se uma lágrima cair no meu olhar Não é tão mal É o meu coração É o meu coração Querendo te encontrar